Não são aqueles putos que ali estão? As pessoas que estavam lá não viram se eles tinham carros, fugiram a pena. Aquilo dia começa quando o sol se põe, o turno acaba quando a carteira se compõe, maneiras há muitas a qual lei se opõe, mas a fome aperta e a dispensa se contrapõe. Vigias avistam a oportunidade, guerras constantes sem espaço a lealdade. Quilos duplicam-se em vários conflitos, charilhos com tiros levam a violentos delitos. Hábitos repetitivos com fugas e apitos, arrisco a liberdade e ver a infância dos filhos. As ruas andam silenciosas sem carrinhas, investigações em curso para acabar com matilhas. Escutas e fotos junto a relatos tibes, às vezes os próximos são os piores inimigos. Entradas diárias nas sustentas e na parte, tic-tac, tribunal imita a ordem de ataque. Ninguém vê nada, ninguém sabe nada, trabalham pela calada na madrugada. Fazem-se à vida com base de cocaína, capiatores na linha com pacotes de heroína. Ninguém vê nada, ninguém sabe nada, trabalham pela calada na madrugada. Paisanas eliciam proteção à vizinhança, pastianas deslizam, houve o choro da criança. Essa é ação da polícia. Essa é ação da polícia. Da janela do meu quarto eu vejo o topo do morro, eu vejo as ruas, som-me desde puto. Eu sorri e choro aqui. Eu vivo e morro sem usar gorro, com rasgos nos olhos para encontrar a hora aqui. Enquanto a paz, mas também corro, seja a fugir de uma farda ou para acudir em socorro. E se houve deságua é porque há fogo. Por vezes os manos arriscam a vida e perdem o jogo. Por entre as cortinas, retinas são curiosas. E o presente é pecado aos olhos das mais idosas. Por entre as esquinas, rotinas são perigosas. E os aldazes procuram soluções mais vantajosas. O ambiente é tranquilo, o sol deixa o povo em brasa. E onde houver cerveja surgem nuvens de fumaça. À noite a história é outra, quando os zombies estão na rua. Mas sobre isso eu não sei nada e eu estou focado na lua. Ninguém vê nada, ninguém sabe nada. Trabalham pela calada na madrugada. Fazem-se à vida com base de cocaína. Capiatores na linha com pacotes de heroína. Ninguém vê nada, ninguém sabe nada. Trabalham pela calada na madrugada. Paizanas eliciam proteção à vizinhança. As persianas deslizam, houve o choro da criança. Associação de aeropólise. Associação de aeropólise. Coisas más acontecem nos bairros. Os rivais querem nos ver enjalados. Os mais falados em noticiários. Observados em entornos diários. Fazem domicílios de famosos jogadores. Enquanto esses estão no quarto de escutadores. Desde jovens nunca foram amadores. Aumentam a fasquia à procura de valores. Fazem-se à vida com base de cocaína. Capiatores na linha com pacotes de heroína. Paizanas eliciam proteção à vizinhança. Persianas deslizam, houve o choro da criança. Assustados tirenos não são de confiança. Muitos foram mortos com excesso e abundância. Carros topo de gama com salário mínimo. Ouro, roupa, noites são o seu fascínio. Ninguém vê nada, ninguém sabe nada. Trabalham pela calada na madrugada. Fazem-se à vida com base de cocaína. Capiatores na linha com pacotes de heroína. Ninguém vê nada, ninguém sabe nada. Trabalham pela calada na madrugada. Paizanas eliciam proteção à vizinhança. Persianas deslizam, houve o choro da criança. Tchau. 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 Tchau.